Olá, ótima noite para você que já está conosco ao vivo pelo YouTube do canal do Bisaco do Doido. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Falamos ao vivo, direto do ginásio poliesportivo Miguel Arraes de Alencar. Você vai conferir a execução do hino nacional brasileiro. Enquanto isso, nós vamos rodar a escalação, né, Walson? Vamos para a escalação enquanto roda o hino nacional. Vamos para a escalação das duas equipes. Escalação do internacional, também da equipe unidas pela bola. Vamos saber como é que vem os dois times para essa super final, valendo troféu, medalha e também vale ressaltar que você confere aqui na tela da nossa transmissão. A equipe do internacional, do técnico Maílson Alves, vem de Natália 11, Janaína com a 9, Jane 7, Renata, camisa de número 2 e Elaine, a goleira, veste a camisa de número 1. Jorge, nessa escalação da equipe do internacional, não tem nenhuma surpresa não, né? E a Renata é fundamental nessa escalação para começar jogando? Com certeza. A Renata, para mim, é a melhor jogadora dessa equipe, né? Embora que tenha duas meninas, uma de brejinho e outra que joga, uma de desterro, né? E uma moreninha também, que mora aqui também, Tapetim, mas não é daqui. Ela joga muito bem. Mas não é novidade não para essa escalação. É a escalação que ele já vem jogando há muitos jogos. Beleza. Na sua tela também já tem a escalação da equipe Unidas Pela Bola, do técnico Zé Eudes, que vem de Ed Cleia com a 9, Juliana 11, Marciales 6, Luana Thaís com a 20 e Itainá com a 22, é a goleira. O time do Zé Eudes escalado e pronto. A equipe da Unidas Pela Bola, você já disse que é favorita. Tem uma jogadora, tem várias jogadoras, para dizer, no time todo, né? Com um nível técnico muito alto, né? É, com certeza aí. E Zé Eudes não está poupando não, né? O técnico Luciano hoje botou para pegar. Só botou Juliana aí, das que vinham jogando, né? Porque eles vinham usando uma técnica que colocava jogadoras de casa para jogar primeiro, depois colocava jogadoras de fora. Mas aí eu só estou vendo uma jogadora de casa aí que vai entrar de frente, que é Juliana, né? O resto é tudo de fora. Já vai entrar com a força máxima. Essa equipe Unidas Pela Bola é meio que uma seleção, né? Porque tem atletas de várias cidades aqui. De Pernambuco e até da Paraíba, né? É, com certeza. Ela tem duas meninas de arco verde, tem essa goleira de Alga Branca, para mim é a melhor goleira dessa região por aqui, dessa região aqui. Tinha Indaiá também, né? Que era de Amparo, mas está morando em Serra Talhada, né? Que não veio hoje, né? Estava trabalhando, parece, e não veio hoje. Mas é uma equipe muito forte. Eles fizeram o ano passado, e a equipe do ano passado era mais forte do que essa que eles fizeram o ano passado. Era uma equipe que trouxe muitas jogadoras de fora, de longe, e era mais forte do que essa. Vai dar a saída a equipe da Unidas Pela Bola, que joga com seu padrão rosa. O Internacional está de branco e vermelho, com seu padrão tradicional. Unidas Pela Bola vai dar a saída. Apita pela primeira vez, começa o espetáculo de futsal. A equipe da Unidas Pela Bola trabalha. Quem está com ela por ali, buscando a Marciele. A bola acabou correndo demais, e saindo pela linha de fundo. Bola que favorece a equipe do Internacional. Buscando o lançamento longo. Olha a equipe da Unidas Pela Bola. A Marciele briga por ela, vai para cima da marcação. Melhor para a defensiva do Internacional. Era a Janaína quem estava na marcação. Unidas Pela Bola ganha. Aposta de bola, a Luana Thaís já botou essa bola para rolar. A Edcleia está com ela. Trabalhou mais à frente. Quem recebe é a Marciele. Ainda na Edcleia. Olha a Unidas Pela Bola, chega pela primeira vez. Com perigo. Teve jogadora caindo por ali, se machucando. A número 16 do Internacional. Meu querido João Paulo, pega para mim o nome dessa que está caída. 16 do Internacional. Está caída por ali, começou jogando. A escalação foi passada para a gente. Para variar, deu uma mudada. Pessoal, eu até vou fazer uma crítica aqui, e não me levem a mal. Toda vida que a gente vai transmitir, seja futebol, seja futsal, nós temos problemas com escalação. Eu sei que no futsal, as coisas acabam acontecendo muito rápido. E não há limite de substituição. O pessoal pode sair, pode entrar. É diferente do futebol. Mas, assim, a gente pede, o mínimo, muitas vezes as equipes, Jorge, pedem, vamos transmitir, é uma forma de apoiar. Beleza, é uma forma de apoiar. A gente vai transmitir. No futebol, assim aconteceu lá em São José, assim está acontecendo agora. Foi nos passados em escalação. Na hora de começar o jogo, outras atletas entraram e a turma não se preocupa nem em chegar para a gente e diz Ó, entrou o fulano, não é mais cicrano. Isso dificulta o nosso trabalho. Porque, por exemplo, eu não sou daqui de Itapetinho, eu sou lá de São José. Então, não conheço nenhuma, praticamente, das atletas que estão aqui. Fica difícil para a gente narrar também. Com certeza, Bianca. Com certeza. Isso aí é... Mas isso no salão acontece mais. No campo não acontece tanto. Mas no salão acontece mais. O cara, às vezes, bota uma escalação, aí de última hora ele muda. Agora, tem que lembrar que era o seguinte, para cada tecla está sendo transmitido. E quando está sendo transmitido, a escalação já foi. Então, começa com aquela escalação que você deu. Depois você troca com um minuto. Não pode entrar e sair? Isso, exatamente. Eu acho que a sua crítica é construtiva, né? Uma crítica construtiva aí para todos os técnicos que estiverem se ligarem aí no Lissa. E a não ser, assim, uma doença. E tem que avisar, né? Sim. Tem que avisar. Se não vai entrar com outra equipe, avisa para o pessoal da comunicação que trocou a jogadora tal. João Paulo, a 16 aí que está saindo machucada, quem é o nome dela, hein? Herbi, na verdade, a Renata estava escalada. A número 2 estava escalada para entrar em jogo. Mas sentiu no vestiário e o técnico teve que trocar de última hora. Entrou no lugar dela a Juliana com a camisa 19. Juliana com a 16 no caso, não é isso? Com a 16, a 16. Perfeito. Está aí, portanto, Juliana com a camisa de número 16. É, portanto, o nome da atleta aqui da equipe do Internacional. Eu falo assim, não falo por mal, não. Mesmo pelo contrário. Ah, mas é uma disputa amadora. Beleza, é uma disputa amadora. Mas, veja, o protocolo de organização que nós temos aqui no campeonato, um protocolo tão bonito, tão bacana. O que é que custa passar efetivamente a escalação correta para a gente, para facilitar o nosso trabalho também. E para as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão através do YouTube nesse momento. Juliana com a bola para a equipe do Unidas pela Bola. Vamos embora, vamos para o jogo. Unidas pela Bola trabalhada por ali com a Ed Cleia. Botou essa bola para a Juliana mais uma vez. Juliana voltou na Ed Cleia. Ainda a equipe da Unidas pela Bola tentou buscar por ali a Luana Thaís. A bola acabou passando muito longe dela, se perdendo. É arremesso, é tiro de meta, na verdade, que favorece a equipe do Internacional, que a goleira não quis saber de muita brincadeira. Já colocou essa bola lá para frente. A Unidas pela Bola já recuperou a posse e já vai sair jogando. Por ali a Marciele tentava trabalhar a bola. Ainda ela perdeu, recuperou a posse de bola. A bola ainda a Marciele, a torcida gosta. Tentou por cobertura surpreender por ali a goleira do Internacional, que era a Elayne, mas não conseguiu. Ela estava esperta. Ainda a equipe da Unidas pela Bola. Luana Thaís na marcação. Cruzou, passou por todo mundo. Não chegou ninguém para essa bola, hein, Jorge? Com certeza a equipe do Internacional fez, o Tecno Maius fez uma retrancazinha, viu? Fez uma marcação meia quadra, não é de retranca, né? Uma marcação meia quadra para esperar. Inclusive ela não está com as jogadoras principais, não, né? A Renata está no banco ainda e algumas jogadoras que vinham se destacando na partida. Eu acho que está deixando para o segundo tempo. E as meninas estão fazendo o que ele pediu, viu? Fechando ali direitinho e o Unidas da Bola está difícil de entrar. Vai lá! Ainda a equipe da Unidas pela Bola com a posse. A Marciele chega por ali, faz uma jogada mais de efeito, levanta a torcida. Chegou chutando por ali agora a Juliana. A goleira Elayne estava mais esperta no lance. E ficou com a posse de bola. E agora, Jorge, o que foi que o árbitro marcou ali? Você que entende mais de futsal, as regras do futsal eu não entendo tanto. O que foi que o Ronilson marcou agora, hein? Rapaz, eu não sei o que é que ele marcou, não. Era para ele ter marcado antes, né? A voltada de bola. A menina, a goleira passou a bola para a goleira. Ele veio marcar atrasado. Marcou atrasado o lance, né? Atrasado o lance, que é falta de área. E ela pegou com a mão. Quando ela lançou a bola, aí ele veio dar a falta, mas deu atrasada a falta. Porque a goleira não passou a mão da área, não. Ela não passou a mão da área, não. Porque está aí a falta. Vai lá. Oportunidade muito boa para a equipe da Unidas pela Bola, que não tem nada a ver. Com a arbitragem, tem marcado atrasado. É a posse de bola. A Unidas pela Bola chega chutando, ensaiado. Jogou em cima da marcação. Acabou desperdiçando, né, Jorge? É, mas aí é errado. Outro erro aí. Outro erro que a arbitragem tem que voltar. A menina saiu da barreira antes que a menina tocasse na bola. Tem que voltar a cobrança. Mais um erro aí. Não voltou. Unidas pela Bola. A Marciele, quem chegava por ali. Ganhou o escanteio. A equipe do Internacional vai se segurando. Quatro minutos e bola rolando. Ainda a equipe da Unidas pela Bola. Chega por ali, domina. É de Cleia. Passa o pé por cima da bola. Nem chutou, nem lançou, nem nada. A equipe da Unidas pela Bola está com mais posse de bola, mas não está fazendo por onde chegar no gol efetivamente, né, Jorge? É, até agora não se arrumou, não. Ela está meia perdida em quadra, viu? A equipe da Unidas pela Bola. Para o tanto que jogou na semifinal, ela está meia perdida dentro de quadra. A jogadora está marcando direito. Mas continua o jogo. Um abraço para você que acompanha a nossa transmissão. Gol para a equipe do Internacional e o gol! O gol do Internacional! Jane, Jane, camisa de número 7, abre o placar. Balança a torcida aqui no ginásio poliesportivo Miguel Arraiz de Alencar. A gente comentava na transmissão, Jorge. A Unidas pela Bola tinha mais posse. O Internacional só chegou uma vez e fez. É, com certeza. A menina teve a felicidade de acertar um chute ali. Tinha muita menina na frente da goleira e a goleira não viu a bola. A bola racheirinha no canto, não viu a bola. E terminou entrando no cantinho aí. 1x0 Internacional. 1x0 Internacional com 5 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. Abre o placar, começa vencendo o time do Internacional. Agora, nesse momento, nós temos pedido de tempo por parte da equipe do Internacional, que parece que está mais focada no jogo, né, Jorge? Apesar de não ter criado tanto, mas a única oportunidade fez e parece que está mais concentrada. É isso mesmo? Com certeza. O técnico Maílson, ele conversou muito com as meninas e ele é muito experiente para a jogada final. E ele é muito craque para armar a jogada, tá entendendo? Ele é muito técnico assim para armar a jogada. E ele segurou e as meninas tiveram um ataque, tiveram a felicidade de chutar e a bola entrar. Mas elas estão muito focadas. O time do Internacional está muito focada e o time de unido pela bola meio perdido em quadra, viu? Meio perdido. Está meio perdido em quadra. O jogo não está bom, né? Está bom para o Internacional que está ganhando agora, né? É verdade. Mas para o espectador o jogo não está bom. A transmissão do Campeonato Itapetinesse de Futsal 2022 tem o oferecimento da Constrular. O endereço certo da sua construção. A Constrular está com uma mega promoção de pisos e revestimentos e ainda dá para você aproveitar. Nas compras à vista você tem de 15% até 20% de desconto. E nas compras a prazo dividimos nos cartões em até 10 vezes sem juros, é isso mesmo. Mas corra porque a promoção é válida somente até o fim desse mês de julho. A Constrular fica na Avenida Gamenon Magalhães, número 45, no centro de Itapetim. Telefone de contato é o 99987-0032. Eu falei, Constrular, o endereço certo da sua construção. Olha a equipe da Unidas pela bola. Briga por ela. A Marcieli tocou essa bola buscando por ali. Toque de mão, RB. Toque de mão. A Luana, né? Meteu a mão na bola ali. Não teve jeito. Não foi boa descida. Da equipe da Unidas pela bola. Saiu jogando errado. Recuperou. Perde e ganha. Internacional trabalha. É a Janaína. Buscava por ali a Natália. A bola correu demais. Recuperou agora a Unidas pela bola. Tentou a jogada buscando a Marcieli. Não conseguiu. Foi interceptada no meio do caminho. O Internacional dá o contra-golpe. Mas não chega. É. Internacional tá focado no jogo, viu? Tá focado mesmo no jogo. O Internacional tá focado. Tá fechado. E a torcida vai junto. Olha a Unidas pela bola. A Juliana tentou chutar essa bola. Não conseguiu. Armou o contra-ataque do Internacional. A Natália pisou em cima da bola, meu amigo. Perdeu uma oportunidade de ouro. Pediu calma ali a torcida. Pediu calma as colegas. Mas tem lateral. Janaína já cobrou. Mas foi na mão da goleira Tainá. Botou pra rodar. Buscou a Luana. Lateral. Olha a equipe da Unidas. Chegou, bateu e gol. O gol da Unidas pela bola. Marciele. Marciele, camisa meia dúzia. Balança o barbante no fundo das redes. Empata a partida. Agora tá tudo igual, Jorge. É, com certeza. Chegaram tocando bola. A menina deu sorte de estar no canto certo, né? O cruzamento rasteiro. E a marcação tava na frente dela. E a marcação não foi pra bola. A marcação do Internacional. E ela botou no fundo do barbante. Falta. Falta agora em favor da equipe da Unidas pela bola. Numa bela triangulação. O time de Rosa abre o placar. Abre o placar, na verdade, empata o jogo, né? Agora a bola passou por cima da meta da goleira Elayne. A nossa transmissão tem um oferecimento do Grupo Lucena. São mais de 20 anos de história e economia em Itapetim. Tem o Mercadinho Lucena. O melhor preço da cidade. Lá na rua Paulo VI, no bairro Paulo VI. O telefone de contato é o 996050054. E também tem o supermercado Renale Lucena. Na avenida Clístenes Leal, no bairro Santo Antônio. Aqui em Itapetim. Grupo Lucena. 20 anos de história e economia pra você. Tentava chegar a equipe do Internacional por ali. A Janaína chutou sem muita direção. A bola fica com a Unidas pela bola, que já sai jogando. Buscava a Luana. A bola foi desviada. Ganha o escanteio. Se apresenta a Juliana pra cobrança. 1x1, tudo igual no jogo. 9 minutos do primeiro tempo. Olha a Unidas pela bola. Passa por todo mundo. A Luana tentou evitar a saída, não conseguiu. Melhor pra defensiva do Internacional, que vai sair jogando. Bola trabalhada com a Janaína. Janaína, vai chutar, Janaína? Em cima da própria companheira. Relateral que favorece a equipe da Unidas pela bola, já cobrada. Luana chutou. Em cima da marcação. Briga por ela. Fica no chão. Pede a falta. O árbitro manda seguir. Não foi nada. Tá valendo. Já levantou a Luana. Já pegou a bola. Mais uma vez a Luana. Chega a Luana. Briga por ela. Posse de bola que favorece a equipe do Internacional. Lateral lá pelo outro lado da quadra. Um abraço especial pra você que acompanha a nossa transmissão. Somos mais de 200 acompanhando simultaneamente ao vivo. No canal do Bisaco do Doido. Mandar um abraço especial pra Ana Beatriz. Ana Beatriz tá torcendo pro Internacional. O Inácio Júnior, pai da goleira, tá dizendo que o técnico errou. Era pra ser a mesma equipe que começou o campeonato. O Inácio Júnior tá dizendo que o técnico da Unidas pela bola errou. A Unidas pela bola tá com ela. Luana tentou o passe. Não conseguiu. Interceptado pela defensiva do Internacional. Botou pra correr por ali a Natália. Mas nem se ela tivesse um motor ela chegava nessa bola. Unidas pela bola. É de Cleia. Volta nela. Jogou mais à frente. Quem trabalha por ali. Agora é a Marciele. Marciele chega na é de Cleia mais atrás. Marciele de novo. Ainda a equipe da Unidas pela bola. É de Cleia. Chegou, chutou, bateu. Passa à direita da meta da goleira Elayne. João Paulo confirma pra mim o nome da 14 da equipe Unidas pela bola. 14 tá em quadra. Confirma o nome dela por gentileza. É. A equipe do Unidas pela bola se ajeitou, viu? Melhorou bastante agora a entrada da outra menina. Já viu que ela bota a bola no chão. Não é balão. É bola no chão. Tocando rápido. Tá envolvendo o Internacional agora. Olha a equipe do Internacional. A melhor. Unidas pela bola. Mais uma vez unidas pela bola. É de Cleia. Vai triangulando. Tenta trabalhar. Não consegue. Olha o Internacional. Vai armar o contra-ataque. Chega chutando. Era a 10 do Internacional quem chegou chutando essa bola. A equipe da Unidas pela bola já recupera. Trabalha na sua quadra defensiva. Pois não, João? A número 14 da Unidas pela bola é a Gislânia. Gislânia, número 14. Ok. Gislânia, Gislânia. Número 14 da Unidas pela bola. Tá em quadra. Confere pra mim também a número 10 do Internacional, por favor, João Paulo. Número 10 tá em quadra do Internacional. Bola trabalhada por ali com a Janaína. Tentou o lançamento longo. Buscava justamente a número 10 ali do Internacional. Marcação tava esperta. Ainda ganha o arremesso lateral. Internacional vai chutar do meio da rua. Chutou a goleira. Tainá encaixou perfeitamente. Já colocou a bola pra rolar. Unidas pela bola com ela. Posse de bola. Chega por ali a Edcleia. Pede pra suas companheiras aparecer. Edcleia trabalha. Lá pelo centro de direita do ataque. É B. Pois não, João? A número 10 do Internacional é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, número 10, que entrou na equipe do Internacional. Beleza. A Maria Eduarda é a novidade. Na equipe do Internacional com a 10. Perde a oportunidade de ataque à equipe da Unidas pela bola. A transmissão do Campeonato Itapetinense de Futsal 2022 tem o oferecimento da Sertão Online. A Sertão Online é mais que internet. Aqui você dispõe de fibra ótica, rastreamento veicular, aplicativo de filme, séries e canais abertos. Além de telefonia móvel. Vem pra Sertão Online você também. Sertão Online. O endereço é na rua Paulino Soares, no centro de Itapetinho. Telefone de contato é o 996501795. Eu falei da Sertão Online que apoia a nossa transmissão. Jorge, o Ronilson tá fazendo ali, acho que uma palestra, né? Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo não. É complicado, né? Ronilson é complicado. A menina saiu... Tá orientando ali como fazer a substituição correta, né? É, como fazer a substituição correta. Mas isso aí o cara quase nem tira, né? Quase nem tira isso aí porque a jogadora sai rápido, não atrapalha nada, não atrapalha nada. Eu acho que... Aí para o jogo, né? É complicado, complicado mesmo. Muito bem. Vai colocar a bola em jogo novamente, colocada. Equipe unidas pela bola, segue. Quem descia por ali é de Cleia. A bola fica em cima da marcação, ganha ainda o lateral. Chegou chutando agora a unidas pela bola por ali. João, confirma para mim a 19 da unidas pela bola por gentileza. Mais uma vez, a equipe do Internacional recupera a posse de bola. Trabalha na sua quadra defensiva. Buscava por ali. O ataque, a bola fica... Com a equipe da unidas pela bola. Não conseguiu a dominação. Ainda assim ganha a posse de bola. A equipe que joga de rosa na sua tela. Passou lotada a Marciele. A bola passou cheia. Isso é o que a gente falava no popular. Cheirou, né, João? Com certeza eu estou sentindo hoje que o pessoal está escorregando muito no... 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 Está escorregando demais o pessoal. Pede o equilíbrio da bola. Não sei o que está acontecendo. Vai lá. Olha a equipe do unidas pela bola. Chega chutando por ali com a Gislaine. Gislaine. Na verdade, não conseguiu a dominação. Internacional também não conseguiu aproveitar a posse de bola. Vai na bola. Diga, João. É a 19. É a Clarice. 19 da unidas pela bola. É a Clarice. 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 E a número 3 do Internacional é a Jamile, que também entrou no jogo. Jamile, né? Jamile. Muito bem. Jamile, número 3. Beleza. Valeu, João. Internacional na bola. Vai ser autorizado. Já foi. Chutou do meio da rua em cima da marcação. Era a Gislaine quem chutou essa bola. Recuperou. A unidas pela bola tentou a triangulação. A Marcieli não conseguiu. A bola foi desviada pela defensiva do Internacional. É escanteio. É escanteio. É escanteio que favorece a equipe da unidas pela bola. Já cobrada. Lateral. Mais uma vez em cima da marcação. Ainda unidas pela bola. Chega a Jane por ali. Colocando a bola para o mato, que o jogo é de campeonato. 16 minutos no primeiro tempo. Tudo igual. Um para o Internacional. Um também para a equipe da unidas pela bola. Até aqui tudo igual, Jorge. É tudo igual. E até agora, Prazer. Eu até critiquei na semifinal. A número 7 não jogou bem. E ela hoje está jogando bem. Bem mesmo. A número 7 aí da equipe Internacional. Mas fui falar. Quase que entregou o outro agora. É verdade. A Marcieli chutou essa bola. A goleira é line, viu? Oi? Defesaça da goleira é line. Exatamente. João. Ia destacar isso agora. Defesaça da goleira. Gislânia com a bola. Trabalha por ali. É de Cleia. Lá pelo outro lado, quem recebe é a Gislânia. É de Cleia de novo. Busca Gislânia. Olha o Internacional. Tentava sair por ali com a Janaína. Não conseguiu. A defensiva da Unidas pela bola estava esperta. Mais esperta estava a Maria Eduarda. Do Internacional que colocou a bola para o lado. Chega por ali. A Marcieli da Unidas pela bola. Está com ela. Agora é de Cleia. Marcieli de novo. Tentou o lançamento buscando por ali. A Clarice. Melhor para a defensiva da equipe do Internacional. Mas a bola está com a Unidas pela bola. Olha a triangulação. Ainda Unidas pela bola. Chega por ali é de Cleia. Voltou essa bola na Marcieli. Vai chutar. Marcieli ginga para lá. Levanta a cabeça. Tenta o toque. Não consegue. Olha o Internacional. Não tem rapidez. Mas ainda assim está com a bola. Maria Eduarda. Ganha o lateral. 18 minutos desse primeiro tempo. Um a um é o placar do jogo. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Direto do ginásio poliesportivo Miguel Arraes de Alencar. Literalmente entupido de gente. Tem gente por todo lado aqui do ginásio poliesportivo Miguel Arraes de Alencar. Noite de quinta-feira. Noite apoteótica para o futsal itapertinense. Chega chutando por ali a Clarice. Não levou perigo. Não foi para dentro da meta da goleira Elayne. Lembrando que a nossa transmissão tem um oferecimento especial de Carlinhos Serigrafia. Imprimindo qualidade. Confeccionando fardamentos. Lá também é gráfica rápida e comunicação visual. Tudo isso você já sabe que é com Carlinhos Serigrafia. Na rua Antônio Bernardino de Araújo. No bairro Santo Antônio. Aqui em Itapertinho. O telefone de contato é o 996178980. Também temos o oferecimento da Exclusiva Imports. Com completa variedade em roupas, calçados e outros acessórios. Exclusiva Imports. Tem lojas em Itapertinho, São José do Egito e Itabira. Funcionando de segunda a sexta-feira. Das nove ao meio-dia e das quatorze às dezoito horas. Aos sábados o funcionamento é das nove às dezessete. Telefone de contato da Exclusiva Imports é o 99900320. A transmissão do Campeonato Itapertinense de Futsal também tem um oferecimento da Estilo Céu. Trabalhando com todos os tipos de acessórios para celulares. Vendas de iPhones e aparelhos da Xiaomi. Além de suplementos para academia. A Estilo Céu tem uma organização de Lailton Brito. E fica ali na rua José Correia, número 34 no centro aqui de Itapertinho. Também agradecer o apoio da Futemax, do vereador Lailton Brito e da Chayon Distribuidora. Imagens ao vivo para você do ginásio poliesportivo Miguel Arraiz de Alencar. Completamente lotado. Eu diria que não cabe nem pensamento hoje aqui, hein Jorge? É, olha as escadas lá, olha as escadas lá, como é que tá. As escadas no canto lá, ó. O pessoal só. O pessoal tá chegando e tá entrando pelo meio da quadra que não dá pra subir. É verdade. Diga lá João Paulo. A estimativa da diretoria de esportes é que mais de duas mil pessoas estão aqui no ginásio Miguel Arraiz de Alencar. Realmente, é pra isso. Tanto a entrada principal quanto a outra entrada que fica por trás do ginásio, tem gente na porta. Ou seja, está literalmente esparramado. E muita gente em pé também, né RB? Até o bala e tá fechado, né Jorge? É verdade. Até o bala fechou, né João? Isso. O bala tá tomado ali. Mandar um abraço especial também pra turma do blog do Marcelo Patriota. Ele tá retransmitindo a nossa transmissão do canal do Bisaco do Doido. Olha a equipe da Unidas pela bola. Tá por ali. Maciele. Voltou essa bola na Gislânia. Ainda ganha o arremesso lateral. Ainda a equipe da Unidas pela bola e gol. Gol! Gol de Gislânia! Dois a um. Vira, vira, virou! O Unidas pela bola vira o placar, Jorge. É, com certeza. Essa jogadora aí que fez o gol agora, ela não vinha jogando bem, viu? Ela não vinha jogando bem, mas vinha com a vontade de fazer o gol grande. A vontade de fazer o gol dela tava grande. Terminou fazendo agora, viu? É verdade. Mas não vinha fazendo uma boa partida, não. Gislânia, camisa de número 14. Esse jogo aqui no ginásio poliesportivo, Miguel Arraes de Alencar. Unidas pela bola, parece que se acertou. Olha por ali a Maciele, chega chutando. A bola acabou morrendo, mas do lado de fora das redes, balançando. Não foi gol, segue dois a um no placar. Pois não, João? É, o cronômetro aqui do árbitro tá marcando ainda 19 minutos. Faltando um minuto, um minuto para terminar. Perfeitamente. Então, falta um minuto para acabar esse primeiro tempo. Estamos aos 19. Olha a equipe da Unidas pela bola. Chegou com a Ed Cleia chutando. Defendeu bonito a Elaine. Grande defesa da goleira Elaine agora, viu? Pegou firme e ela botou para esse canteio. Mas não saiu, né? Pois é, exatamente. Ainda assim, o arremesso lateral para a equipe da Unidas pela bola. Vai cobrar. Novamente. Demora. Quatro segundos. O juiz deu reversão. Demorou demais para cobrar, né, Jorge? É, o juiz deu reversão. E eu vou apontar outro erro. Não é que eu estou aqui para criticar. O erro, as jogadoras não estavam na distância, certo, para tirar o lateral. A menina demorou. Ela só é obrigada a tirar quando a jogadora estiver na distância. Se ela tira a ânsia, tudo bem. Dois metros, né? Do futsal é dois metros? Cinco metros. Cinco metros. Cinco metros. E ela não estava na distância. Ela estava, acho que, uns dois metros ali da jogadora. Eu achei que foi um erro do ar. Era para ter voltado o lateral. Perfeito. Segue o jogo. 2 a 1 no placar. Unidas pela bola vai vencendo quando... A pita pela última vez. Fim de papo no primeiro tempo. Unidas pela bola. 2. Internacional. Só um. Vira, vira, virou. O Internacional começou vencendo. E a Unidas pela bola acabou virando no fim do primeiro tempo. Placar de 2 a 1. Na tela do seu smartphone. Da sua Smart TV. Do seu notebook. Do seu computador. É a nossa transmissão. Pelo canal do Bisaco do Doido no YouTube. Com retransmissão do nosso amigo Marcelo Patriota. Valeu, Marcelo. Obrigado. Pelo apoio também. Lembrando que você pode acessar o blog do herbi.com.br. Lá tem informações. A cobertura completa. Aqui das finais do campeonato Itapetinense de Futsal 2022. E claro, também, todas as informações da região. Você acompanha acessando o blog do herbi.com.br. Jorge. Jogo no segundo tempo. Mas vamos ver se a tática do Tecno Maílson vai segurar no segundo tempo, né? Eu cantei uma goleada. Mas parece que não vai sair não, né? É, parece que seu palpite não vai sair não, Jorge. Vamos a um. Tá faltando o Nindaiá aí, viu? Tá faltando o Nindaiá. Se Nindaiá tivesse aqui pra fazer o pingou, a coisa era diferente, viu? Muito bem. Vamos rodar um intervalo, meu querido Alisson Lima. E a gente volta já já na sequência, trazendo todas as emoções de Internacional e Unidas pela Bola. Unidas segue vencendo parcialmente por 2 a 1. Segundo tempo, definição. Quem levanta o troféu de campeão Itapetinense de Futsal 2022? Unidas pela Bola ou Internacional? Fica aí que a gente volta já já. Já voltamos com imagens ao vivo do ginásio poliesportivo Miguel Arraes de Alencar para todas as emoções do segundo tempo de Unidas pela Bola e Internacional. Disputa do título do Futsal Feminino 2022. Por enquanto, tá dando Unidas pela Bola. Vence parcialmente pelo placar de 2 a 1 no primeiro tempo. E agora tem todo o segundo tempo pela frente. Daqui a 20 minutos, nós vamos conhecer a grande equipe campeã do Futsal Itapetinense na categoria feminina. Se vai ser Internacional, se vai ser a equipe da Unidas pela Bola. A equipe do Internacional vai dar a saída na Bola. Juliana botou a Bola para rolar. Bola volta atrás para a Jane. Está com ela a posse de Bola. Quem recebe por ali é a Janaína. Jane. Janaína fica tocando no campo defensivo. Tentou o lançamento longo buscando por ali a Juliana. Não conseguiu. A Bola foi interceptada. Acabou ficando com a Unidas pela Bola. Edcleia está com ela. Busca por ali a Gislânia. Voltou na Edcleia. Colocou essa bola mais à frente. Chega a Marciele. Tocou a triangulação com a Edcleia. Chegou bem a Unidas pela Bola, hein, Jorge? É, tá. Entrou mais acesa agora, viu? O segundo tempo aí entrou mais acesa pela Bola agora. Uma chegada já perigosa. Muito bem. Equipe do Internacional tenta sair jogando. Trabalha a bola na quadra de ataque. Chegou chutando por ali sem muito perigo. A Maria Eduarda não chutou muito forte. Bola fica com a Unidas pela Bola. Edcleia com ela. Vai passar a Luana. A Edcleia demorou um pouquinho. Passou depois da Luana passar. Sai e aí não deu muito certo. A bola vai ficando com o Internacional. Jane trabalha. Busca a Maria Eduarda. Ainda a Maria Eduarda. Não conseguiu a dominação. Lateral que favorece a equipe da Unidas pela Bola. Primeiros instantes de bola rolando. No segundo tempo. Unidas pela Bola. Edcleia. Marciele. Voltou na Edcleia. Chutou essa bola por ali. A Gislânia em cima da marcação. É, tinha... Tinha destino certo, viu? A bola. Pois é. O Dudu, treinador do Esporte Malvinas, campeão municipal de Teixeira na torcida Peluzinho. Vai ser o próximo jogo. É isso, Dudu. Obrigado pela torcida garoto. A equipe da Unidas pela Bola perdeu. Vai chutar por ali. Chegou a Janaína chutando. Tava esperta a Tainá. Fez boa defesa. Botou a Unidas pela Bola de novo. Enquadra. Chegou por ali agora a Janaína chutando essa bola pro mato. Que o jogo é de campeonato. Não quem sabe de brincadeira. Unidas com a Bola. Olha o lançamento. Busca a Luana. Era a Gislaine quem chegava por ali. A goleira Elayne. Tava esperta dessa vez. Trabalha a Bola com a Janaína. Janaína. Buscou a Maria Eduarda. Muito longo o lançamento. Quase três minutos de bola rolando nesse segundo tempo. O jogo volta mais frio do que terminou o primeiro, né Jorge? É, com certeza. O time tomando mais atitude, né? O time da... E o Internacional mantendo aquele esquema que Mayus fez, né? Segurando, segurando, segurando. É como ele diz aqui. Cozinhando o galo aqui. É verdade. Edinalva Ferreira tá lá na Caiana. Alô, Edinalva. Tá com o João Miguel, filho dela. Acompanhando nossa transmissão. Luiz Alberto. Tá em São Paulo. Também acompanhando nossa transmissão. Vacilou, olha o Internacional. Janaína chutou do meio da rua. Encaixa a Tainá. Unidas pela bola vai saindo. Ainda a Gislânia. Tentou o lançamento longo. Buscava por a Lialuana. Foi interceptado pela defensiva do Internacional. Recuperou a Unidas pela bola. Não dominou a Luana. Aliás, a Gislânia. A bola ainda fica com... Unidas pela bola. Por ali a Marciele. Jogou na Luana. Luana deu de graça por ali pro Internacional. A Juliana tentou o passe para a Maria Eduarda. Não conseguiu. Marciele esperta. Vai chegar. Não chegou a Gislânia aqui pelo setor de direita do ataque da Unidas pela bola. É bem. Pois não, João. A vencedora desse confronto vai levar um prêmio aí de R$ 1.500,00. Mais troféu e medalha. A segunda colocada ficará aí com o prêmio de R$ 1.000,00. Troféu e medalhas. Muito bem. Está aí o João Paulo no detalhe. R$ 1.500,00 e a premiação em dinheiro para a grande campeã. Segunda colocada fica com R$ 1.000,00. Mais troféu e medalha para ambas. Olha a Unidas pela bola. Chega por ali com a Luana. Impressionante a quantidade de pessoas aqui no ginásio poliesportivo Miguel Arraes de Alencar nessa noite. Estava esperta por ali a Elayne. Ficou com ela, já botou para rolar. Busca a Janaína. Ganhou o lateral. A Luana para a Unidas pela bola. Olha a Luana. Triangulação com a Gislaine. Chegou a Gislaine e bateu na trave. Na trave, na trave, na trave. Que jogada, hein, Jorge? É uma tabelinha bem feita agora. E ela teve... Da outra ela teve a felicidade. Nessa ela teve a infelicidade de a bola não entrar. Porque chutou certinho na gaveta. Boa triangulação da Unidas pela bola. Olha o Internacional. O Unidas pela bola está tomando conta do jogo, viu? Está tomando conta do jogo mesmo agora. Devagarinho, devagarinho. É, devagarinho. Estão trabalhando. O Internacional recupera a posse de bola. Briga por ela a Natália. Voltou na Janaína. Tentou o passe longo. Interceptado pela defensiva da Unidas pela bola. Chutou como quis. A Ed Cleia pela Unidas. A bola acabou se perdendo em linha de fundo. A transmissão do Campeonato Itapetinense de Futsal 2022 tem o oferecimento especial para você da Constrular. O endereço certo da sua construção. A Constrular está com a super promoção em pisos e revestimentos. Nas compras à vista você tem de 15% até 20% de desconto. E nas compras a prazo nós ainda dividimos em 10 vezes nos cartões sem juros. Mas corra porque a promoção é válida somente para esse mês de julho. A Constrular fica na H-Menon Magalhães aqui em Itapetim. O telefone de contato é o 9987-0032. Unidas pela bola. Maciele. Buscava a Luana. Interceptado pela defensiva do Internacional. Sai jogando por ali a Juliana. Tenta a jogada individual. Briga por ela. Não conseguiu ficar com ela. Poste de bola para a Unidas pela bola. Maciele. Saiu a Gislânia para entrar a Clarice. Clarice com a 17 na Unidas pela bola, né João Paulo? A Clarice número 19. Clarice 19. Ah, beleza. Clarice com a 19 já está em quadra. A bola está com ela. Ainda Clarice. Tocou essa bola na Maciele. Voltou para a Edcleia. Busca por ali a Luana. Pediu falta. O árbitro não deu. Foi falta, Jorge? Não, foi não. Ela está fazendo a posição de pivô ali na frente, mas não segura a bola para ninguém. Ela quer pegar a bola e quer girar toda vez. Aí não dá certo. E não foi falta. A menina estava na marcação colada com ela. Para quem você está torcendo? Você que está assistindo aí, Unidas pela Bola ou Internacional? De sua opinião, eu quero saber. Vamos fazendo aquela interação bacana. Vamos fazendo aquela interação bacana. João Paulo Oliveira. pede um abraço para o irmão Daniel, que está lá no Goiás, assistindo. Alô, Goiás! Aquele abraço. Todo mundo aí acompanhando a nossa transmissão fora do estado de Pernambuco. A Itamara está comentando aqui, Jorge. Manda trocar essas duas da frente para o Caridade, a Itamara está dizendo. Bela jogada. Ainda a equipe do Internacional. Natália chegou chutando, fez boa defesa, Tainá. Internacional começa a querer gostar do jogo, né, Jorge? É, com certeza. Grande defesa da goleira, chegou no tempo certo agora. A goleira do Nis da Bola. Chegou no tempo certo agora. Senão a menina fazia o gol. Unidas pela Bola. Vai na posse. Recuperou o Internacional. Sai jogando, tenta sair jogando a Janaína. Melhor para a equipe da Unidas. Maciele. Tranquiliza. Segue 2x1 no placar. Unidas pela Bola. É de Cleia. Arriscou no meio da rua. Ainda beliscou a trave essa bola, Jorge? Triscou na trave, triscou na trave. Ataque é... Quase, quase o terceiro gol. Quase, quase balançava a rede novamente. A equipe da Unidas pela Bola sai jogando errado o Internacional. Galego Pedreiro está com a gente. Alô, Galego, aquele abraço. Olha a Unidas pela Bola. Arriscou no meio da rua. Tiro de meta para a equipe do Internacional que tenta sair jogando. Jane com a bola. Ainda Jane. Olha a triangulação. Bota para correr a Janaína. Chega a Janaína chutando. Arranca o U da torcida, mas a bola balança a rede pelo lado de fora. Dez minutos de bola rolando no segundo tempo. Nós estamos passando da metade da segunda etapa. Etapa complementar de jogo. Unidas pela Bola. Busca por ali. Chega chutando da frente a goleira. Agora a Elaine fez uma defesa boa, viu? Elaine se agigantou na frente. Da atacante. Dá a Unidas pela Bola. Está com ela. Marciele. Vai arriscar. A Luana chega desviando. Elaine estava esperta de novo, hein, Jorge? É, com certeza. Hoje é complicado até agora. Eu daria o prêmio hoje de melhor jogador para essa morena que está jogando aí na zaga. A Luana. É a Luana. A Luana está segurando tudo ali, viu? Não está criando, mas está segurando. Está marcando muito. No caso da zaga do Internacional, você diz, né? É do Internacional. Ah, do Internacional. No caso, a Sete e a Jane. Muito bem. Olha a Luana. Por parte do Unidas. Tocou essa bola por ali. Na Clarice. Perdeu. Olha o Internacional. Natália. Levanta a torcida, mas não deu em nada. O ataque do Inter. Unidas pela bola. É de Cleia. Marciele. Luana. Marciele. Luana de novo. Perdeu. Uma chance incrível. Ainda a equipe do Alto Unidos. Unidas pela bola. Agora perde um gol. Incrível, Jorge. O que é isso, rapaz? Isso é incrível mesmo. As duas jogadoras do mesmo time brigando por a bola. E as duas... A bola... Uma dizia, bota tu, outra bota tu. Mas a bola não entrou. E aí, safou o Internacional. Que lance. Que lance. Essa vai para o inacreditável futebol clube, rapaz. Que coisa, viu? Essa vai mesmo, vai mesmo. Impressionante. Perdeu uma ótima oportunidade de ampliar o placar, hein, Jorge? Sem ninguém na bola. A goleira já estava fora do lance. E dois jogadores com a bola. Incrível, incrível mesmo. Internacional com a bola. Jane. Maria Eduarda. Busca. A Natália. Interceptado pela defensiva da Unidas. Unidas pela bola, chuta. Elaine defende mais uma. Ainda Unidas. Luana com a bola. Tem três na marcação. É possível uma coisa dessas? Ainda Luana. Ainda Luana. Posse de bola que favorece a equipe do Inter. Sai jogando errado. Luana esperta. Cai, pede falta. Váforo manda seguir. A torcida reclama. Uns querem falta, outros não. Jane. Maria Eduarda briga por ela. Ainda Inter. Chutou a Janaína do meio da rua. Não quis saber de brincadeira. Bola para fora. Posse de bola com a Unidas pela bola. É de Cleia. Torcida ensaia um grito nas arquibancadas. Ainda a equipe da Unidas pela bola. Lateral que favorece o time de Rosa. A transmissão do campeonato Itapetinense de Futsal tem um oferecimento do grupo Lucena. São 20 anos de história e economia para você. Tem o Mercadinho Lucena. Lá na rua Paulo VI, no bairro Paulo VI. E também tem o supermercado Renale Lucena. Lá no bairro Santo Antônio. Na rua, na Avenida Clis Tênis Leal. Telefone de contato do Mercado em Lucena é o 9. 96050054. Unidas pela bola. Chega com o perigo. É lá e desperta. Tira dali. Afasta o perigo. 14 minutos do segundo tempo. 14 minutos. 6 para terminar. 2 a 1. Segue vencendo a equipe da Alta Unidas. Ou melhor, dar unidas pela bola. Unidas pela bola. Segue vencendo 2 a 1. É o placar do jogo. Mas o Internacional não se entrega. Não desiste. Tem lateral a seu favor. Jane bateu muito mal. Lutou essa bola muito longe da meta da Tainá. Itapetinense de Futsal 2022. Realização Governo Municipal. Diretoria de Esporte. Sou mais Itapetin. Olha a Unidas pela bola. Luana pela triangulação. Chega chutando a Gislein. Perde mais uma chance, Jorge. É. Quem não faz. Leva. Quem não faz, leva. Estão perdendo as chances aí. Não estão fazendo. Daqui um pouquinho. Uma chance aí. Essa galega quando ela sobe é um perigo, viu? Perfeitamente. João Paulo, empate, pênaltis. Se der empate nós vamos para os pênaltis, né, João? Isso é bicho. Se der empate vai ser a decisão por pênalti. Agora é muito difícil se tem um empate em jogo de futsal, Jorge. Você já viu algum empate? Você já participou de alguma decisão que tem um empate? Já, já. Muitas, 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 muitas mesmo. Quando os dois times, eu acho que pode acontecer até no segundo jogo. Ou pode acontecer nesse ainda, mas pode acontecer no segundo jogo ainda isso aí. Olha lá. Internacional. Internacional. Maria Eduarda vai na bola. Em cima da goleira. Escanteio para a equipe do Inter. Maria Eduarda vai colocar a redonda para rolar. Busca por ali. A Natália. Ainda a equipe do Internacional. Briga por ela, Janaína. A bola acabou saindo aqui em lateral na quadra defensiva da equipe do Internacional. Bola com a goleira, Elayne. Jogou essa bola na Jane. A Jane jogou na marcação, em cima da Luana. Com a saída da seis, da seis, a menina de acredito com a saída, o tempo se perdeu um pouco, viu? A Marciele. Valeu, Nidus, pela bola. Luana. Carteada por ali. O árbitro pegou a falta. Que favorece o Internacional. Lembrando que a nossa transmissão tem um oferecimento de Carlinhos Serigrafia. Imprimindo qualidade. Confecção de fardamento, gráfica rápida e comunicação visual é com Carlinhos Serigrafia. Ali na Avenida Antônio Bernardinho de Araújo. No bairro Santo Antônio. Aqui em Tapetinho, o contato é o 996178980. Falta para o Nidus pela bola. Falta que favorece a equipe da Nidus pela bola. É boa chance. Do time de Rosa ampliar o placar. Chutou. A Edicléia chutou essa bola. Passou com perigo, mas não foi gol. O placar permanece 2 a 1, Jorge. É, o jogo estava bom, mas o jogo passou a ser ruim agora, viu? Foi, né? Passou a ser ruim. Não está muito bom, não. Está... É... Não está muito técnico mais, não, viu? Está só bola para lá, bola para cá. Bola para lá, bola para cá. E apesar de uma final, estou dizendo a vocês, não foi um jogo bom, não. Olha a equipe do Inter. Tentou o lançamento longo, não conseguiu a dominação. Bola que favorece a equipe da Nidus pela bola. Trabalha no seu campo defensivo. Busca o lançamento. Elayne com a bola. Internacional focado. Maria Eduarda. Natália. Foi quem perdeu a posse de bola e não conseguiu a dominação. Olha a Nidus pela bola. Chega a Gislaine por ali. Elayne! Se agiganta no gol, Elayne. E a Clarice quem chegava com essa bola. Chutou a Clarice de novo. Bola desviada. Escanteio favorece a equipe da Unidus pela bola. Elayne a melhor enquadra até agora, Jorge? É, com certeza. A goleira Elayne está defendendo tudo aí. Unidas pela bola. Busca a Edicléia. Limpou a marcação. Não conseguiu limpar totalmente. Lateral na sua quadra defensiva. A Juliana. Colocou a bola na Tainá. Tentou o lançamento buscando a Luana. A bola se perde em linha lateral. Que favorece o Inter. Jani. Maria Eduarda não consegue dominar a bola. Se perde em linha lateral de novo. É, Juliana entrou ali meio sobrando ali, né? A menina tivesse dominado a bola, tinha causado perigo. Elayne faz a defesa em dois tempos. 19 minutos desse segundo tempo. Vai acabar o jogo. Unidas pela bola, vence por 2 a 1. Torcida já grita. Pediu falta, o árbitro mandou seguir. Maria Eduarda com a bola. A Jane estava esperta. Se machucou por ali a Juliana. Dá a Unidas pela bola. Está mancando no jogo. Posse de bola. Para a Unidas. Chega a Luana rasgando tudo. Fim de papo no Miguel Arraio de Alencar. O Unidas pela bola vence. 2 a 1. E é a grande campeã do Campeonato Itapetinense de Futsal 2022. No feminino. Vaz a festa a equipe da Unidas pela bola. Você confere a torcida. Você confere as jogadoras. Enquadra, vibrando. Jorge, merecida a vitória. Merecido o título para a Unidas pela bola. Merecido, merecido. Merecida a vitória para a Unidas da bola. Mas merecida a partida que o Internacional fez. O Internacional fez uma partida defensiva. Esperando os contra-ataques. E segurou. Esse placar aí. Ninguém esperava esse placar aí do jogo. Esse placar de dois anos. Apertar dois pontos. Placar de uma final. Parabéns Maílson aí. Parabéns Luciano. Parabéns aí os técnicos, né? Um técnico mais ofensivo e um técnico mais defensivo, né? Maílson fez. E eu acho que o destaque da partida, eles vão dar. Eu vou dizer para quem eles vão dar. Vão dar para... Queinha, a jogadora está. Mas para mim foi a Elayne. Do Internacional. Verdade. O craque do jogo para mim também foi a Elayne. Goleira do Internacional. Apesar da Unidas pela bola ter vencido. E ter sido a grande campeã. João Paulo já está conversando por ali. E ele vai trazer o papo com a atleta da Unidas pela bola. A grande campeã do Itapertinense 2022. Unidas pela bola. 2x1 foi placar no jogo. Jogo apertado. Jogo difícil. Jogo disputado. Mas a Unidas venceu. Alô, João Paulo. Quem você está com aí para falar? Estamos aqui com a Taianinha da equipe da Unidas da Bola. Que foi também grande destaque aí do jogo. Então, um jogo difícil, mas uma grande vitória. Não é, Taianinha? Exatamente. O jogo foi um jogo difícil. Mas esperávamos. Sabia da qualidade da outra equipe. E a gente entrou para vencer o jogo. Independente do resultado. 1x0 já era o resultado. Era o resultado que a gente buscava. Significa a vitória. Ok. Vocês aí oferecem essa grande conquista. Essa grande vitória aqui do campeonato da pertinência de futebol 2022. Acredito que em nome de toda a equipe. A gente dedica o título a toda a torcida que voltou ao estádio, gritando o nosso nome. Até mesmo aqueles que não estavam torcendo para a gente, veio aqui e assistiu um grande espetáculo. Em especial para a minha família que está aí em casa assistindo. Muito obrigado e parabéns. Essa é a Taianinha da equipe da Unidas pela bola. Beleza, está aí o João Paulo conversando com as atletas. Oi, Herbi. Pois não, João. Aqui é a Elayne, né? A craque do jogo. O destaque da partida goleira. Elayne aí da equipe do Internacional. Então, Elayne. Aí foi um jogo difícil. Vocês não conseguiram a vitória. Mas foi um bom jogo aí. Você também aí se destacando no jogo com grandes defesas, não é isso? Com certeza. Eu só tenho a agradecer a Deus. Segundamente ao nosso treinador Maílson. Que foi a peça chave para a gente. A gente já estava treinando já fazia mais de dois anos. E se eu ganhar a craque do jogo hoje não foi só por causa das minhas defesas e tudo mais não. Foi principalmente por causa do conjunto da nossa equipe. A gente estava jogando contra tudo e contra todos. Desde o começo a gente já sabia disso. Mas a gente não vai baixar a cabeça não. Que a gente chegou aqui e a gente mostrou que a gente pode chegar longe com um atleta só de casa. E não há nada para falar não. Essa é a goleira Elayne da equipe do Internacional. Também escolhida aqui a craque do jogo. Muito bem. Nossas opiniões foram vidas, Jorge. A Elayne foi escolhida craque do jogo. É, com certeza. Ela foi a melhor do jogo mesmo. Eu também. A morena também do time do Internacional jogou muito. Ela jogava muito. Mas a Elayne foi quem segurou a vitória mesmo. Cada defesa, meu Deus, foi a melhor do jogo também. Também votaria em Elayne. Muito bem. Está aí, portanto. Unidas pela bola 2. Internacional 1. A grande campeã do Futsal Itapertinense Feminino 2022.